Scarpa, Gerson dispara pela esquerda, Scarpa viu, Wellington Silva se apresenta, tem lançamento no meio, ótima bola, Osvaldo dominou, girou, bateu pro gol, travado, Gerson cara a cara, chutou no canto, goooooooool! É do Fluminense, Gerson chutando com a direita que não é a boa, num lindo contra-ataque do Fluminense, veja mais uma vez, no toque de bola, o Cícero tirou de bicicleta, o Gerson ajeitou no peito pro Scarpa, ele viu a presença do Osvaldo, Osvaldo domina, bate pro gol, o rebote fica com o Gerson que chuta sem defesa pra Martins Silva, Gerson coloca o Fluminense na frente, Gerson, Fluminense 1, Vasco 0, no fim do primeiro tempo!